Pessoal, continuando, nós temos agora o texto número 3 com as três últimas questões elaboradas. Seria 38, 39 e 40. O texto fala de uma possível volta, e inclusive em grande estilo, dos cinemas, das salas de exibição de filmes. E ele toma como base o ocorrido com um tradicionalíssimo cinema em Los Angeles, que é chamado de Cinerama Dome. Ele tem uma cúpula de vidro, é um cinema muito bacana, e ele era um clássico desde os anos 60. Aquilo, ele formou gerações de cinéfilos que frequentavam o lugar. E o texto fala que ele foi fechado, infelizmente, devido à pandemia, mas que agora já se prevê um retorno, inclusive em grande estilo, das salas de exibição de filmes. Muito bem. Então, vamos para a questão de número 38. A resposta correta, alternativa da letra C. E a questão, ela tem como comando simplesmente o nome do cinema. Ele fala, de acordo com o texto, o Cinerama Dome. E, como eu disse, a resposta correta, na alternativa da letra C. O Cinerama Dome teve seus dias de glória, mas acabou sendo mais uma vítima da crise financeira desencadeada pela pandemia. Nós temos a verificação dessa afirmação no trecho inicial do texto, em que ele fala, Aí um pouco mais adiante. Você poderia traduzir da seguinte maneira. Na maior parte dos últimos 60 anos, o Cinerama Dome foi um marco, como se fosse um palácio, um marco das salas de exibição de cinema. E um verdadeiro parceiro de Hollywood, desde o dia em que ele foi inaugurado, 7 de novembro de 1963. E aí, um pouco adiante, ele avança dizendo, mas, assim como muitos outros cinemas, muitas outras salas de exibição de filmes, O Dome fechou as portas no ano passado, mais uma vítima das realidades financeiras impostas pela pandemia. Isso dá a justificativa para aquilo que a alternativa da letra C nos trouxe. Ele teve seus dias de glória. Você vê isso na primeira parte da justificativa. E na parte final, acabou sendo mais uma vítima da crise financeira desencadeada pela pandemia. E aí, um pouco adiante, eu vou te dar a justificativa.